O Modifier Noise permite criar alterações na malha do objeto de forma randômica, qualquer objeto criado no 3D Max. Clique em Modifier List e procure Noise. Selecione o objeto, vá em Modifier List, procure Noise. Se você tiver Noise na sua caixa de configuração do Command Panel do Modifier List, você pode pegá-lo aqui. Vamos configurar, vamos em Configure Modifier Sets e adicionar Noise. Clique e arraste para quadrado em branco. Clique em OK. Em Noise, com a superfície plana selecionada, você clica Noise. Em Escala, coloque 30. Estamos trabalhando no Unity, a unidade de setup em metros. Perceba se a sua configuração está em metros. Clique em OK. Em Case Miss, Case Mais, Unit Setup, Metric, Metres. Clique em OK. Em Scale, coloque 30. No eixo Z, na superfície plana, coloque 1, pois estamos trabalhando em metros. Perceba que foi criada uma deformação na malha do objeto. Podemos ainda animar o objeto. Clique em Animate Noise. Clique em Play na Timeline, para perceber a animação criada. Clique em Clique em Superfície Power. Obrigado.